Miseroso, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Graças te damos, Senhor, principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai, graças te damos pela vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo agora, Senhor. Pai, graças te dou pela vida do meu amigo, o Igor Dias, Senhor. Peço que o Senhor o abençoe grandemente, Senhor. Que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Usa ele, Senhor, para falar aos nossos corações a tua santa palavra. Prepara os nossos corações como um solo fértil, Senhor, para receber essa boa semente. Ilumina os nossos entendimentos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da tua palavra, Senhor. Fala, alimenta-nos, Pai, faz o que nós não podemos fazer, Senhor. Alcança o perdido, toque os corações, edifica, Senhor, a tua igreja. Para a glória do teu nome, Senhor, eu te peço, Senhor. Sejamos grandemente abençoados hoje, Senhor, no dia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu gostaria de todos vocês pudessem abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. E algo que eu quero compartilhar com vocês é, o ano passado, um dos meus últimos sermões aqui na igreja em Barcelona, o Senhor me levou a pregar justamente, a entender um pouco mais a respeito da oração do Pai Nosso. A poder meditar, poder entender uma oração que o Senhor nos deu para imitá-la. Só que como nós viemos, às vezes, de um contexto católico, um contexto de outras religiões, quem sabe, o Pai Nosso se transformou em uma oração mais como uma reza, mais como uma repetição de palavras do que uma oração. Então, nós, realmente, como reformados, abandonamos essa oração ensinada pelo Senhor e não voltamos a entender-la, não voltamos a praticar-la, nem, tampouco, estudar-la. E o que eu quero, nessa tarde, aí no Brasil, noite aqui na Espanha, não é passar a vocês algo da minha devoção, nem, tampouco, dizer como vocês devem fazer, mas que nós, todos nós, possamos olhar as Escrituras e dizer como que o Senhor quer que nós nos aproximamos dEle. Como o Senhor nos deixou escrito como deve ser a forma de devoção a Ele. Hoje em dia, se fala muito a respeito da oração, como deve orar, às vezes, as pessoas dizem quanto tempo deve passar. Mas vamos olhar as Escrituras para ver o que e como o Senhor diz que nós devemos aproximar-nos dEle. Nós, muitas vezes, chegamos a doutrinas da graça e o único que estamos mais interessados, e é certo, é entender as doutrinas e devemos, com todas as nossas forças, mas nos esquecemos, irmãos, de como fazer para, como conversar com Deus. Como nós devemos fazer para nos aproximar a Deus? O que eu devo falar com Ele? Como eu devo falar com Ele? Infelizmente, e nós veremos nesse estudo, o que Jesus mesmo está falando neste sermão, neste sermão do monte, que nós veremos. E no meio desse sermão, Ele colocou a oração do Pai Nosso, nós vamos ver qual é a intenção de Jesus em ter deixado essas palavras. O que Ele estava querendo fazer ao deixar esta oração para nós. Isso levanta duas questões muito fundamentais na nossa oração, ou sobre a oração. Por onde a gente deve começar? Por onde eu começo quando eu tenho que orar? Quem me ajudou no começo da minha caminhada cristã a orar? Dificilmente, irmãos, a gente pede para alguém nos ensinar a orar. Dificilmente a gente pede para alguém, como você ora? Você pode me ajudar? Não. Basicamente, as pessoas entram numa igreja e elas acham que simplesmente agora você é livre, você simplesmente fala com Deus como, nós veremos, fala com Deus como se fosse o seu melhor amigo. Aqui no Peru existe uma expressão que diz o meu pata, ele é como o meu chapa aí no Brasil diz, digamos assim. E essa é a forma que nós nos aproximamos de Deus, muitas vezes. Nós não temos a reverência correta na hora de orar e nós muitas vezes repetimos orações vazias. Sem fundamento. E o que nós veremos hoje é que talvez as nossas orações não estão fundamentadas na palavra de Deus. Elas não estão cheias de teologia, porque nós cremos na teologia, nós estudamos a teologia, mas infelizmente na hora de se aproximar de Deus, nós nos esquecemos da teologia e vamos de qualquer maneira. E como aquele time que começa a jogar bem, tecnicamente é um bom time. E como o Guardiola diz, vamos tocar o tic-tac, o que eles dizem na Espanha, que é tocar a bola. Mas na hora que está perdendo o time, se esquece da tática e arranca com tudo e bola lá no dentro da área, vamos fazer gol de qualquer jeito. Mas não é assim que a gente faz para ter comunhão com Deus, não é de qualquer jeito. Como nós veremos, Jesus Cristo não simplesmente disse, ora como você quer, porque Deus olha o seu coração, a intenção do seu coração. Jesus não disse isso. Jesus não disse para as pessoas, faça como você quiser, ou para os discípulos. Senhor, me ensina a orar. E ele não disse, como você fala comigo, agora fala com Deus. Não. Ele não disse isso. Toda oração tem que começar em algum lugar. Como entendemos na corte celestiais. Como entramos na corte celestial e falamos com Deus Todo-Poderoso. Como, irmãos e irmãs que estão aqui, como vocês estão entrando na presença de Deus cada dia. Por isso, eu gostaria que nós estudamos esses dois textos. Portanto, Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11, vai ser os dois textos que deixam suas Bíblias abertas nesses dois textos. Nós estaremos vendo, principalmente, eu quero gastar bastante tempo no contexto dessas cartas, desse texto. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 9, olha o que Jesus disse aí. Portanto, vós orareis assim. Jesus está dizendo como deve ser orado. Jesus está falando como nós devemos nos aproximar de Deus. Mas, irmãos, como eu estava dizendo, nas últimas décadas, muitos cristãos tendem a começar suas orações com as suas necessidades. A única coisa que se diz é que quando nós devemos apresentar nossas orações ou nos aproximarmos de Deus, é simplesmente para pedir algo. Eu estou necessitando e eu preciso pedir. Eu estou me faltando algo. E é certo que nós precisamos pedir a Deus. Nós nos aproximamos dele porque nós temos uma necessidade de algo. Mas algo que nós devemos entender, que é muito natural para nós, simplesmente entrar diante de um Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que conhece todos os nossos passos, que conhece nosso coração e nós simplesmente pedimos. Simplesmente dizemos, Senhor, você deve me dar isso, você deve me dar aquilo, mas nós não paramos para pensar. Qual foi um modelo? Será que Jesus deixou um modelo para nós? Será que Jesus deixou a forma como eu devo me aproximar? Ele não só abriu a porta para entrarmos na presença de Deus Todo-Poderoso, senão que Ele é o caminho de como nós devemos nos aproximar dEle. Então, a oração do Senhor deve ser vista não apenas como um modelo do que é a oração, mas também como um modelo do que a oração não é. E eu quero que você possa não confrontar a sua forma de oração, porque eu não estou aqui para dizer, olha, isso é que você deve orar. Eu só quero que a gente possa valorizar e nós possamos examinar nossa forma de orar, a forma como nós estamos apresentando nossas necessidades diante de Deus, principalmente agora, no momento de tanta calamidade no mundo. Todas essas pessoas estão clamando por alguma coisa, uns para o governo, outros para um Deus desconhecido, mas eu e você que temos a possibilidade de pedir a Deus como nós estamos fazendo. Nós temos a oportunidade de conversar com Deus como nós estamos fazendo. E nós devemos entender que, para começar nosso estudo, a oração, ela não é uma questão de autoexpressão criativa. Nós não podemos nos aproximar de Deus da maneira que nós achamos melhor. Nós não podemos nos aproximar de Deus com um coração de qualquer forma. Não, eu posso simplesmente falar com Ele, Ele é o meu Pai. Nós não devemos fazer assim. A oração não é isso. Segundo a oração, não é um ato de terapia. Não devemos procurar algum tipo de propina curativa quando oramos. As pessoas pensam, até os psicólogos dizem, vai orar porque é bom. É algo terapêutico a oração. Então, você expressa todo o que é no seu coração e te ajuda a melhorar dos seus problemas. Mas, aqui é um problema. Porque a oração certamente realiza essas coisas. Ela conduz a uma serenidade. Ela alivia nossas ansiedades. Mas, muitas vezes, na oração, Deus atrapalha a nossa tranquilidade. Porque Deus usa a oração para reorientar radicalmente nossos corações. Porque é na oração que, muitas vezes, é perturbador. Porque quando Deus não responde como nós estamos pedindo. Quando Deus não responde quando nós exigimos dEle alguma coisa. Isso ocorre porque a oração não é, antes de tudo, sobre nós. Mas, é sobre a glória de Deus. A oração, irmãos, não é sobre a minha vida. E é algo que nós veremos mais adiante. Não é o eu que está na minha oração. É Ele. O que Ele quer. Ao final do estudo, nós veremos que Jesus não só ensinou isso. Mas, no Getsemane, Ele mostrou que Ele orou a mesma coisa que Ele ensinou aqui no Sermão do Monte. Em terceiro lugar, a oração não é um ato de manipulação ou persuasão a Deus. Eu não vou a Deus orando e gritando com Ele. Ou simplesmente tentando encontrar uma fórmula, um código secreto para forçar a Deus a responder as nossas necessidades. Ou a minha oração. Ou queremos que essa oração seja respondida. A oração não convence. Eu não posso negociar com Deus. Como muitos dizem, Senhor, eu te faço isso se você me dar aquilo que eu te estou pedindo. Eu te obedeço aos teus mandamentos, sim. Na oração não existe o sim, irmãos. Na oração é Senhor, amém. Se tu quer, Senhor, seja feita a tua vontade. Irmãos, porque pensem bem, se a vontade de Deus é perfeita, agradável, por que eu quero pedir algo para Ele que é menos que isso? Por que eu quero colocar a minha vontade sobre a vontade soberana dEle, se a minha vontade não é perfeita? Se a minha vontade não é onisciente, nem onipotente? Se minhas palavras não podem fazer isso, por que eu quero forçar a Deus a responder como eu quero? A Bíblia, na verdade, está cheia de ilustrações que retratam os pedidos, por exemplo, dos salmistas, rogando a Deus, por misericórdia, é verdade. Mas nós não devemos levar nossas necessidades a Deus pensando que fazemos isso para quebrar ou derrubar um muro de hostilidade ou complacência. Devemos apresentar nossas necessidades a Deus humildemente, desejando nos submeter ao seu plano perfeito. Quantos de nós, nesta semana, nos acercamos a Deus dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade? Isso é o que eu estou pedindo para o Senhor, mas eu descanso na sua vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A oração também não é uma reportagem para o Criador. Não estou dizendo algo para Ele que Ele não sabe. A oração não é algo que eu vou dizer para Ele. Senhor, a Rede Globo está dizendo que até passamos de 15 mil mortos. Ele sabe. A grande questão é, você sabe que Ele sabe todas as coisas? Você compreende que quando você chega a Deus, você não está dando nenhuma notícia nova para Ele? Pelo contrário, nós, como cristãos, quando oramos, devemos saber que Ele é onisciente. E devemos resistir à tentação de usar a oração como uma maneira de alertar a Deus sobre o que Ele, de outra forma, não sabe ou não saberia. Eu não posso alertar do Senhor para essa pandemia que se não vai chegar em toda a minha família. Senhor, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe que a coisa se está agravando por todo esse mundo. Tu sabe quantas pessoas estão sofrendo nesse mundo. Tu sabe. Tu é soberano, Senhor. Tu conhece todas as coisas. E, finalmente, irmãos, a oração não é um ato de barganha. Eu não posso negociar com Deus. Quantas vezes eu me achei nessa posição, negociando com Deus. Senhor, se você me dar um trabalho, eu juro que vou para a igreja. Eu juro que vou fazer isso. E nós começamos a dizer coisas, a fazer promessa para Deus. Mas, irmãos, a oração não informa a Deus o que Ele não sabe, nem o faz relutar em fazer. A oração, ela não muda a Deus. Ela muda a nós mesmos. A oração deve mudar a eu e a você. Quando nós entramos no nosso quarto de oração, ela deve transformar a nossa vida. E eu não estou falando aqui de algo mágico, nem de misticismo. Eu estou falando que quando eu entro para dentro desse quarto de oração, aqui eu devo reconhecer o meu estado de humildade, meu estado de fraqueza, meu estado de dependência, meu estado de completamente necessidade de um mendigo que não tem o que fazer esticando a sua mão. Então, Senhor, dá-me, se tu queres. Então, a oração não é a nossa moeda de troca com um gênio relutante. É a nossa oportunidade de ter comunhão com o Criador e o Redentor, que acima de tudo nos ama. Você já parou para pensar que há a oportunidade que você tem para se aproximar do ser eterno e todo-poderoso? Mas, mais que tudo, às vezes o cristão se sente a necessidade de impressionar outros crentes com suas orações, ou até mesmo ele sente a necessidade de impressionar a Deus. É interessante como nós vemos as pessoas no culto, num grupo pequeno de oração, como muitos homens, eles querem, usando de palavrarias, impressionar a Deus, como se Deus estivesse espantado com a forma como eles oram. Mas a oração que busca agradar a Deus é a oração de um coração humilde e contrito, humilhado diante de Deus, como disse Lucas, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Por isso que a oração nunca é um evento isolado, não é um evento só. Não é algo que simplesmente eu cheguei para fazer. Eu estou levando comigo o meu coração, a minha mente, as minhas forças, o que eu sei de Deus. Irmão, se você quer conhecer a teologia de uma pessoa, escuta ela orando. Você vai entender o que ele pensa de Deus, o que ele pensa dos homens, o que ele pensa do pecado, o que essa pessoa pensa a respeito da humanidade, da esperança eterna, o que ela entende das promessas feitas por Deus nas Escrituras. Isso é muito importante. A oração nos força a articular nas suas doutrinas, convicções e suposições teológicas. Quando falamos com Deus, estamos explicitamente revelando quem acreditamos que ele é, quem acreditamos, quem somos, qual é a sua disposição para conosco e por que ele tem essa disposição. Vocês já pararam para pensar nisso? Que quando nós estamos orando diante da congregação, diante de outros irmãos, a forma como nós oramos na nossa igreja será a forma como as pessoas irão orar na igreja. Os membros irão orar. A forma que o pastor Fernando ora é a forma que eu vou escutar os irmãos da igreja imitando ele orar. a forma que o irmão na oração congregacional ele ora. Os irmãos na igreja orarão assim. Por isso, nós precisamos pensar, não é lançar palavras ao ar. Não é simplesmente dizer, já que Deus sabe, eu vou dizer qualquer coisa, ele sabe mesmo, ele vai fazer. Não, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos dele. E por que eu vou jogar fora essa oportunidade? Por que eu vou chegar de qualquer maneira? Infelizmente, nós não pensamos nisso. O que nós acreditamos sobre Deus se revela verdadeiramente, não no que dizemos sobre Ele, mas na maneira como nos aproximamos dEle. Diz Albert Muller. na oração ou no culto, uma coisa é ouvir uma pessoa declarar o que ela acredita, mas outra coisa é ouvir a Ele orar. E a oração sempre revela teologia subjacente. Enquanto oramos, acreditamos. Enquanto nós estamos orando, se aproximando dEle, nós estamos acreditando que Ele é capaz de escutar, que Ele é capaz de responder as nossas perguntas. eu acho que eu dei para o irmão Frank, aqui não está me deixando eu compartilhar a minha tela aqui, mas não é problema. Ele é que está mandando aqui na reunião. mas eu fiz uns powerpoints, mas não é problema. Depois eu posso mandar para vocês esses powerpoints para vocês poderem ver. Mas em suma, em resumo, a oração, ela revela muito sobre nós e divulga nossas suposições, nossas convicções. A oração revela nossa visão de Deus e de nós mesmos. Você já parou para pensar nisso quando você ora. Quantos de nós, essa semana, quando chegaram diante de Deus para abrir o seu coração, quantos de vocês pararam para pensar o que eu vou orar? O que eu quero fazer? Por isso que eu quero que meu objetivo nesse tempo, quando eu estava pensando em que o que eu deveria compartilhar era o fato era o fato de que nós possamos orar biblicamente. Tanto eu como você, nossa mente seja cheia do evangelho, seja cheia da verdade de Deus, que a nossa mente e a nossa oração expressa toda aquela teologia que está aqui. porque eu tenho certeza que todos vocês têm acesso a muita teologia. Muitos de nós temos acesso a teologia que muitos homens no começo da história da igreja não tiveram. Mas se nós fôssemos olhar as orações desses homens eles impressionavam porque estavam cheias da palavra. Eles oravam a Deus a mesma palavra de Deus. E por isso que eu quero que nós possamos orar a Deus dessa forma. O Pai Nosso talvez seja um dos textos mais falados e pouco estudados. muito pouca gente estuda o Pai Nosso como muito poucas pessoas estudam a respeito da lei. Nós vemos a lei nós temos duas vezes ela foi copiada nas escrituras tanto em Êxodo como em Deuteronômio e nós temos o Pai Nosso também duas vezes ensinado para nós nos evangelhos tanto de Lucas como de Mateus mas não são tão estudados não são tão admirados como deveriam ser mas deveríamos perguntar por que estão aí para que não é para nós estudarmos mais para que não é para nós dedicarmos tempo por isso vamos saber o contexto do que nós estamos falando aqui olhem comigo em Mateus capítulo 6 versículo 1 olha aqui agora aqui eu posso compartilhar aqui estão a ver se vocês me dão me dizem algo estão podendo ver ou sim ok este este então é o Pai Nosso e Mateus esse aqui é o Pai Nosso e Mateus e em Lucas nós vemos que o Pai Nosso em Mateus ele disse Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino faça a tua vontade assim na terra como no céu o Pai Nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre em Lucas nós temos basicamente a mesma coisa mas Lucas nos disse quando orar diz Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano o nosso pão cotidiano perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduza em tentação nos conduza em tentação mas livra-nos do mal nós vemos basicamente nós temos a mesma coisa o mesmo texto falado de duas formas para nós deixa eu colocar vocês aqui nessa outra pantalha para ver mas olha olha como a oração ela deve ser um barômetro de convicção teológica se nós podemos olhar o contexto do nosso relato tanto de Mateus nós podemos ver no relato de Lucas por exemplo nós vemos os discípulos Lucas capítulo 11 versículo 1 Lucas está respondendo ao que os discípulos vieram e perguntaram a Lucas Senhor ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos Lucas provavelmente ele está escrevendo num período de perseguição e neste contexto a ademoestação orar sempre e nunca desanimar está em jogo está nesse contexto e por isso ele tem assumido um papel de urgência Lucas não somente mostra que Jesus está mandando eles orar mas é um dos evangelhos que mais mostra Jesus orando e incitando todos nós a orar também mas se entendemos esse contexto Jesus olha no contexto de Lucas Lucas capítulo 11 nós vemos o que está passando nessa oração antes de o Senhor ajudar ensinar os seus discípulos a orar nós vemos em Lucas 10 38 indo eles de caminho Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhes os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para outro ocupada com muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha ordene-lhe pois que venha ajudar-me respondeu-lhe o Senhor Marta Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada olha o contexto do que está acontecendo com essa mulher Jesus está falando para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte que era estar aos pés do Senhor Jesus Cristo e antes disso antes de que o Senhor dissesse isso nós encontramos o bom samaritano eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus a prova e disse-lhe mestre que farei para dar a vida eterna então Jesus lhe perguntou que está escrito na lei como interpretas e isto ele respondeu amaraça ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás ao teu próximo como a ti mesmo então Jesus lhe respondeu respondeste certamente faz isto e viverá nós temos o contexto em que o Senhor está dizendo o que é a lei como que nós devemos nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas mas se nós amamos a Deus sobre todas as coisas nós devemos amar o nosso próximo também e vemos a Maria a Maria escolhendo a melhor parte porque isso está no nosso contexto da oração do Pai Nosso bom quando eu vou na minha oração do Pai Nosso então eu devo pensar que eu estou falando com Deus estou adorando a Deus mas também eu devo pensar no meu próximo e como nós veremos mais tarde a oração nunca está no pronome pessoal você não vai encontrar em nenhuma tradução nem inglês nem português nem espanhol uma oração em primeiro lugar em pronome da primeira pessoa do singular sempre esta oração está no plural Jesus ele está em Mateus ele nos está nos ensinando a orar entrar sozinho no meu quarto mas ele está dizendo que você nunca está sozinho isso eu vou deixar para mais não cortar depois do que eu vou falar mas é muito importante você ter noção disso irmãos quando eu vou a Deus em oração nós não estamos só nós devemos orar no plural eu devo meditar nas pessoas que estão comigo o efeito total é recomendar a persistência quase desesperada a oração em Lucas nós podemos ver que pelo menos parte do propósito de Lucas é apresentar a Jesus orando muitas vezes para oferecer aos seus discípulos um modelo a ser seguido em suas orações por meio da oração persistência aos seguidores permanecerão fiéis durante o período de provação e o Senhor os usará para continuar os seus propósitos salvífico o Senhor está ensinando os seus discípulos os intérpretes da lei e para nós quem são os nossos vizinhos e que Maria irmã de Marta escolheu o necessário e a boa parte que nunca será tirada que deveria estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra para nós dizer que quando nos aproximamos de Deus para falar com Ele devemos manter a nossa mente cheia da sua palavra reconhecendo o nosso próximo e no relato de Mateus esse é mais forte o relato de Mateus o contexto do sermão do monte nós vemos a oração do Pai Nosso está bem quando Jesus está falando como é o caráter daqueles pessoas que estão servindo no reino de Deus como é o caráter do coração daqueles que estão fazendo parte do reino do reino de Deus nós vemos em Mateus capítulo 5 a oração de como Jesus Ele está começando o sermão do monte Ele assentou se aproximou aos seus discípulos e Ele passou a ensinar dizendo bem-aventurados humildes de espírito como deve ser o caráter destes homens que estão agora entrando no reino de Deus estão sendo transformados mas mais que isso Jesus lhe dá a instrução e passa um tempo significativo criticando as práticas de orações dos fariseus que quem sabe estão sendo as mesmas práticas que nós estamos fazendo as mesmas práticas que nós estamos caindo se nós podemos olhar no capítulo 6 versículo 1 Jesus disse guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles doutra sorte não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste quando pois deres esmola não toques trompeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém ao dares esmola ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompense e quando orardes não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens o sermão do monte vai apresentar uma imagem da vida do reino dos céus e o conteúdo do sermão são aquelas questões que o próprio Jesus identificou como essenciais para esse reino então a oração não é uma exceção às vezes nós estudamos o sermão do monte e terminamos no capítulo no capítulo no versículo 12 das bem-aventuranças e nós não seguimos até o capítulo 7 e a importância dessa oração por essas e muitas outras razões os cristãos precisam revisar regularmente a rica teologia da oração do Pai Nosso depois de instruir os seus discípulos sobre o que não fazer Jesus passa a dizer mas quando vós orar entre no seu quarto e fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto em segredo ele vai dizendo no versículo 6 tu porém quando orares entra no teu quarto e fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará por isso que esse deve ser o nosso coração que a verdadeira questão não é tanto onde você ora Jesus não está preocupado no lugar basicamente onde nós oramos mas fazê-lo de uma maneira que não desfile não possa desfilar a sua piedade na frente dos outros como muitos de hoje nós queremos orar para que todas as pessoas notem quão piedoso eu sou e nós tentamos impressionar as pessoas por isso quando oramos isoladamente não existe intenção de passar e postar para os outros observar por isso eu não estou aqui dizendo como eu oro eu não quero mostrar para vocês como eu oro eu quero mostrar como aquele que é o rei dos reis que nos salvou que veio não só como redentor mas como exemplo para nós como se aproximar de Deus como ele fez como eu e você devemos fazer e por isso nós devemos observar como ele fez por isso Jesus ele vai dizer cuidado com a prática da justiça diante de outras pessoas para ser vistas por ela os que fazem isso já foram recompensados eles receberam o aplauso das pessoas eles já receberam esse galardão dos homens que glorificaram a eles e que estão seguem aplaudindo dizendo quão piedoso eles são não quão importantes são esses homens mas quando orar diz nós não devemos ser como os hipócritas diz Mateus 6,5 porque eles amam ficar de pé e orar nas sinagogas em verdade eu lhes digo que eles receberam essa recompensa irmãos isso não deve ser a nossa atitude nós queremos uma recompensa que vem do Senhor que o Senhor já nos já nos deu essa recompensa que está em Cristo os fariseus desde o versículo versículo 5 ou antes eles jejuavam e queriam mostrar para os homens a sua a sua piedade mostrava uma aparência de fome uma aparência de necessitado de triste quando eles jejuavam não deve ser assim nós entramos na presença de Deus ou nós estamos jejuando fazendo qualquer coisa ou até dando uma esmola que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa mão direita deu o que eles desejavam eram os olhares e a aprovação e a admiração daqueles que vinham a eles muitas vezes nós quando oramos na igreja ou num grupo pequeno muitas vezes nós queremos a admiração das pessoas irmãos mas o contraste disso é se podemos buscar a glória de Deus nos humilhando no secreto do nosso quarto ou podemos buscar nossa própria glória exaltando-nos diante dos outros as duas coisas são impossíveis nós não podemos ter as duas coisas ou nós teremos a adoração ou o bajular dos homens o adorar dos homens ou nós seremos ou seremos escutados por Deus a grande questão é quando você ora a quem você quer ser escutado quem você quer ser reconhecido Jesus ele disse não ore como os hipócritas a primeira coisa que Jesus nos diz enquanto nos preparamos para orar é você não deve ser como os hipócritas eles adoram ficar de pé e orar e orar nas sinagogas nas esquinas nas ruas para serem vistos não impressione irmãos aos homens o Albert Moeller ele disse podemos buscar a glória do pai nos humilhando em secreto ou podemos buscar a nossa própria glória exaltando-nos diante dos outros simplesmente não podemos fazer as duas coisas e nós temos um exemplo muito claro disso vocês lembram da história de primeira de reis minha esposa essa semana me compartilhava essa história onde estavam os adoradores de Baal clamando ao seu Deus ao Deus Baal fazendo sacrifícios cortando e Elias faz uma disputa com eles na batalha dos deuses do monte Carmelo os sacerdotes de Baal foram furiosamente repetitivos em suas orações e trabalharam para atrair a atenção dos seus deuses tanto é que dilaceravam seus corpos para atrair interesses a atenção dos seus deuses nas suas atividades mas Elias usou isso como uma oportunidade para dar um pouco de teologia a nossa oração Elias demonstrou como deve ser a forma que nós devemos nos aproximar de Deus e enquanto os sacerdotes continuavam orando e se cortando sem resposta de Baal Elias zombava deles em 1 de reis capítulo 18 ele dizia clamem bem alto no versículo 27 pois ele é um Deus ou ele está refletindo ou está se aliviando ou está em uma jornada ou talvez esteja dormindo e deve ser despertado Elias demonstrou que Deus não está impressionado com as nossas palavras quando queremos impressionar a Deus ou aos homens quem sabe nós nos parecemos como a esses sacerdotes de Baal quando nós queremos impressionar a Deus com palavras bonitas um encher o nosso vocabulário para ver se Deus nos escuta quem sabe nós estamos nos aproximando como eles e não como Elias numa oração simples Elias simplesmente disse Senhor Deus de Abraão de Isaac de Israel Israel saiba hoje que você é Deus em Israel e que eu sou seu servo e que eu fiz todas essas coisas com a sua palavra responde-me responde-me para que este povo saiba que você é Deus e você voltou o coração deles essa é uma história interessante irmãos que nós precisamos meditar e o Senhor Jesus Cristo está voltando aqui os fariseus estavam fazendo a mesma coisa mesmo jogo de palavras para ganhar atenção ou serem escutados pelos homens mas Mateus 6 8 Jesus vai dizer não vos assemelheis pois a eles porque Deus o vosso Pai sabe o que tem de necessidades antes ele peçais antes de que perguntemos a ele nosso Pai ele sabe o que nós vamos pedir ele sabe por isso não pode nossa oração não pode ser fingida nossa oração não pode ser dramatizada porque ele conhece nossos corações ele sabe o que nós estamos fazendo ele sabe o que está passando com nós Jesus está referindo aqui a oração ostensiva dos fariseus mas precisamos ver a tentação que existe aqui também para nós há uma tentação para nós aqui Jesus não está procurando palavras bonitas longas orações repetições irracionais ele está ele não está impressionado com a extensão a complexidade das nossas orações mas ele está buscando um coração contrito e humilhado que lhe obedeça e que está orando conforme a vontade dele eu acho que esse deve ser o nosso desejo cada dia por isso Jesus está dizendo como deve ser a nossa oração e outra coisa Jesus não está dizendo quando você ora você deve orar assim observe que Jesus disse se você ora ele diz quando você ora Jesus espera que nós como discípulos ou seus discípulos oramos orar é um mandamento para nós cristãos orar é um privilégio que nós temos e Deus demanda isso de nós que nós vaiamos a ele em oração em súplica em rogos nós clamemos ao Senhor para que nos ajude e isso é o que nós devemos ter a oração deve ser ativa movida de oração ativa e assumida Jesus ele assume isso que nós devemos ter por isso quando nós oramos em primeiro lugar a humildade dos discípulos de Medir ensina-nos a orar em Lucas essa é a humildade que nós devemos perguntar a nós mesmos Jesus ensina-me como eu devo orar como eu devo me aproximar muitas vezes nós parecemos arrogantes quando falamos de oração como se se fosse se fosse algo que veio de nós irmãos não é natural nós orarmos por isso nós temos uma luta muito grande eu tenho uma luta para ir orar não é normal na nossa natureza simplesmente levantar de manhã e ir em oração é uma luta para nós ao mesmo tempo é um privilégio mas é uma luta e nós precisamos saber Senhor como faço como ajuda-me a orar ajuda-me a crescer nessa vida de oração ajuda-me a aproximar de Deus de uma forma em que isso seja um estilo para a minha vida que eu posso orar de uma forma que Deus seja glorificado e aprender a orar irmãos não é humilhante humilhante é nosso chegar diante de Deus e orar de qualquer forma como muitos dizem o importante é ter um coração Deus ele vê os corações o importante é ter a intenção Deus vê a intenção do coração mas se fosse isso Jesus teria falado de orar de qualquer forma mas nós precisamos orar qual é o padrão o estilo do reino de Deus como oram como Jesus orou e como nós devemos também orar não deve ser mecânico não uma regra aqui que eu devo colocar e sair orando de qualquer forma porque nós não sabemos diz Tiago capítulo 4 de onde procedem guerras e contendas que há entre vós de onde se não de prazeres que militam na vossa carne cobiçais e nada atendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerra nada atendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal fareis banjar desembostos prazeres infiéis ainda quando pedimos pedimos mal e esse é o grande problema que não nós não queremos corrigir esse problema de como pedir né esse é o que Jesus está corrigindo aqui se você se aproxima da oração de maneira diferente ele não corre Jesus se aproxima de oração da oração de maneira diferente ele não corrige nosso problema de processo ele aborda nosso problema de prioridades Jesus ele quer trabalhar nossas prioridades quais são as nossas prioridades na oração e é interessante em segundo lugar ele vai falar do pai nosso ele começa a falar de um relacionamento irmãos nós temos um pai que é nosso é interessante que hoje o que nós o que prevalece na igreja no evangelicalismo moderno é o individualismo sempre o eu sempre eu quero as minhas decisões a primeira pessoa que está no reino de Deus sempre sou eu eu tenho maior necessidade eu tenho as maiores fraquezas ou eu eu sempre estou acima de todas as coisas faz um teste na sua igreja um dia se você puder escuta as orações dos seus irmãos convida eles para orar e a primeira coisa que vão fazer o mais difícil é eles deixarem de pedir algo que eu tenho eu tenho feito aqui com os jovens aqui na igreja e é o que eu vou fazer mais tarde uma prática do que nós aprendemos aqui eu peço para eles orarem quatro coisas basicamente que uma é adoração confissão ações de graças e pedidos solicitudes se você pede para esses irmãos ou para qualquer pessoa ou para mim Igor passa um minuto somente alabando ou louvando e glorificando o nome de Deus que difícil é e muitos de nós nos enganamos assim mas não só isso quando nós estamos orando basicamente o que nós fazemos é colocar o eu em primeiro lugar e não pensamos que somos uma família é nós é nós estamos falando com Deus a oração combate o individualismo a oração do Pai Nosso está em contra do individualismo geral na igreja ainda quando eu estou no meu quarto eu devo pensar nas necessidades primeiramente dos meus irmãos como estão como eles estão passando as orações apresentando as necessidades deles você e eu podemos facilmente nos envolver em uma oração hipócrita que é sobre Deus em seu discurso formal mas longe dele em termos da postura do nosso coração é um fracasso em orar um fracasso em orar não é portanto apenas um sinal da vida espiritual anêmica é uma desobediência a Cristo que vínhamos falando antes às vezes os cristãos sentem a necessidade de impressionar outros crentes como falamos dos hipócritas em suas orações seja em culto em qualquer outro lugar a oração que Deus busca é a oração do coração humilde como havíamos dito como os discípulos de Jesus precisamos orar somos criados para ser um povo de oração mas precisamos desesperadamente de instruções sobre como orar a oração nos lembra da nossa profunda necessidade de Deus de Deus nos santificar em nossa circunstância e nos salvar das nossas provações e principalmente do nosso egoísmo isso que nós precisamos como resultado nossas orações do começo ao fim são frequentemente marcadas por petições irmãos qual foi a última vez por exemplo que você orou só louvando a Deus ou só agradecendo a Deus porque hoje você tem uma igreja hoje você tem irmãos ao seu lado que estão orando por você hoje você tem amigos você tem uma família Deus nos deu a oportunidade de levantar mais um dia quantos de nós louvamos a Deus pelas oportunidades que ele deu mas outra coisa se você está aqui hoje participando dessa reunião e não tem não está numa igreja o quão difícil é você orar a oração do Pai Nosso quão complicado é você orar Pai Nosso que estás no céu porque quem são os nossos se você não faz parte de uma igreja local quem são os nossos quem é essa família de Deus onde o mundo está dizendo que todos são filhos de Deus os filhos de Deus são apenas aqueles no qual colocaram a sua esperança fé em Cristo em arrependimento no qual foram transformados pelo Espírito Santo os quais foram regenerados pela palavra de Deus e hoje possam clamar Abba Pai como família irmãos nós não somente fomos entronizados no céu nós fomos colocados numa família você foi colocado numa família em Belém você foi colocado numa família em Pernambuco aí uma família hoje nós fazemos parte de um corpo eu não vivo sozinho eu não sou independente eu tenho uma família que está interessada em como eu estou e eu estou interessado em como eles estão e isso é interessante quando eu estou orando com o Pai sozinho no meu quarto eu estou pensando que eu estou numa família eu não estou sozinho neste mundo e eu te convido eu te animo se você não está numa igreja que você faça parte que você seja membro de uma igreja que você clame que você chore com os que choram que você rie com os que riem que se alegre que você passe tempo no seu tempo de oração orando pelos irmãos da sua congregação um por um orar pelos seus irmãos é uma grande evidência que você está comprometido com eles você está comprometido pelo crescimento deles por isso a grande pergunta que eu aprendi a fazer na igreja é como eu posso orar por ti como eu posso orar pela sua vida como eu posso orar melhor pela sua vida não orar de qualquer jeito como eu posso orar melhor pela sua vida isso que nós devemos fazer nós devemos preparar nosso coração para orar em aquele Deus que inclina os seus ouvidos para nos escutar irmãos nós temos oportunidade de colocar a vida dos nossos irmãos diante de Deus se eu não faço é uma evidência que eu não estou amando os meus irmãos eu nem estou pensando na necessidade deles eu nem conheço a necessidade deles quem sabe eu estou sendo egoísta na minha forma de orar minha forma de aproximar a Deus mas se eu tenho o Deus Todo-Poderoso aquele que que tenho o ouvido mais sensível para ouvir as minhas orações o que eu devo pedir como quais são os meus pedidos mas antes disso quando Jesus está falando aqui ainda no sermão do monte ele está dizendo as primeiras palavras santificado seja o teu nome ou mais bem ele chega a dizer três coisas são feitas em relação a Deus primeiro ele disse pai que está no céu irmãos nós temos um pai que está nos céus nós temos vários exemplos de esse Deus é iniminente ele é transcendente ele é um Deus que ele não está no mesmo nível que nós ele não é o exemplo como nós temos de pais como disse não você pode entrar na casa de Deus abrir a geladeira e pegar o que você quer esse não é o Deus das escrituras esse não é o Deus que se revelou na palavra dele Jesus enfatiza não apenas a imanência de Deus em chamá-lo de pai mas também sua transcendência referindo-se a ele como pai do céu Deus não é meramente uma força benevolente no universo alguma divindade tribal esse Deus que governa e reina do alto este é o Deus entronizado sobre toda criação que desfruta do culto interminável do exército angelical esse é o Deus que está te escutando é um Deus que está lá no céu é um Deus todo poderoso e essa transcendência deve ser lembrada quando eu entro na presença de Deus o meu relacionamento com esse Deus transcendente esse Deus todo poderoso não é através das minhas obras é através da obra de Cristo é através do sangue derramado de Cristo que eu tenho acesso a ele e não é um homem que está lá em cima Deus não é uma figura de um avó ou de um de um avô que está no céu ou de um homem que está lá em cima não ele é Deus e ele é todo poderoso Deuteronômio nos diz pelo que hoje sabeis e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e abaixo na terra não há outro Deuteronômio também vai dizer não há outro ó Jesurum semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens Salmo 97 vai dizer pois tu ó Senhor és altíssimo em toda a terra muito mais elevado que todos os deuses e olha interessante o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 5 ele vai dizer guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos pois não sabem que fazem mal não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu está sobre a terra pelo que sejam poucas as tuas palavras porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras irmãos Salomão está conectando nosso entendimento com a transcendência de Deus a prática apropriada da oração ele escreveu não sejam precipitados com a nossa boca quando entramos na presença de Deus devo ter muito conhecimento de quem com quem eu estou falando você já viu um soldado raso entrar na presença do seu capitão e mandando obrigando ele a fazer qualquer coisa chega hoje qualquer ministro nós vemos hoje na república não o presidente do Brasil qualquer pessoa que diga o que ele tem que fazer o que acontece fora agora pensa se nós queremos nós achamos muitas vezes em oração que nós até somos mais altos que Deus o Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac manifestas hoje como isso foi a oração nunca um evento isolado quando oramos transmitimos todo o nosso sistema teológico irmãos nós precisamos ter reverência quando nos aproximamos de Deus nosso conhecimento da transcendência de Deus deve moldar as nossas orações lembrando-nos que a oração é um empreendimento humilde e reverente e por isso que acredito que uma das coisas mais úteis a fazer na oração é orar as escrituras é orar conforme a palavra de Deus quando oramos portanto devemos seguir o modelo de Jesus apenas para atribuir atributos em nomes a Deus que o próprio Deus empregou irmãos existem igrejas hoje que estão dizendo que eu posso chamar a Deus de Deus a mãe o feminismo hoje é atribuído a Deus um nome pequeno porque é isso que nós estamos fazendo porque nós hoje em nossas orações diminuímos a Deus eu e você e os homens do mundo estão escutando as nossas orações e eles estão vendo esse é o Deus que eles creem é tão pequeno é certo que Deus é íntimo conosco mas nunca esqueçamos que Deus está nos céus e nós estamos na terra e nós devemos ter reverência a ele nós devemos estar preocupados porque ele é o Senhor ele precisa ser honrado ele precisa ser glorificado por isso Jesus está dizendo também santificado seja o seu nome o pedido de Jesus Jesus ele está aqui não na oração Deus não está para financiar a nossa idolatria Deus nos ajuda e nos serve mas ele existe para a sua glória e não para dar tudo aquilo que nós exigimos dele por isso é um coração humilde por isso é um coração que está preocupado como devo aproximar desse Deus todo poderoso em que o Levítico os filhos de Arão e tentaram fazer de qualquer forma entrar na presença de Deus e dar a Deus uma adoração imprópria que Deus não tinha pedido a eles e morreram e hoje mesmo nós não temos medo de entrar na presença de Deus nós não temos medo de de entrar de qualquer forma diante do Senhor e apresentar a ele as nossas orações mas Jesus aqui ele está fazendo algo interessante ele está pedindo para honrar que o nome de Deus seja honrado a beleza deste pedido é que estamos pedindo a Deus para fazer o que ele já quer fazer quantos de vocês quantos de nós esta semana pedimos para que Deus seja santificado para que Deus seja separado para que Deus santifique o seu nome através de nossas vidas primeiro o que Jesus está dizendo aqui ele está querendo fazer duas coisas Jesus não está apenas dizendo que o nome de Deus seja santificado mas ele está pedindo que Deus santifique o seu nome e para entender essa petição devemos primeiro considerar o que significa a palavra santificar Jesus está dizendo tornar santificar tornar santo ou considerar santo mas quando Jesus pede para que Deus santifique o seu nome ele está pedindo que Deus haja de maneira que demonstre visivelmente a sua santidade e a sua glória Jesus ele está pedindo a Deus que se move e haja no mundo para que as pessoas valorizem sua glória estimem sua santidade valorizem seu caráter acima de tudo não devemos perder isso de mente que o primeiro pedido de Jesus não é que as suas necessidades pessoais sejam atendidas mas que a glória e a santidade de Deus sejam conhecidas amadas como se merecem a oração extraordinária está centrada em Deus e não em mim mesmo é interessante que Jesus em segundo lugar ele está dizendo que o seu nome seja santificado mas o que significa que o nome de Deus seja santificado ele já é ele já é todo poderoso ele já é todo glorioso ele já é grande mas essencialmente o que ele está se referindo é o caráter de Deus é a vida o que ele é o nome de Deus é quem ele é é o seu atributo é a sua essência é um vínculo íntimo entre Deus e o seu nome mas mais que tudo o que Jesus está dizendo aqui o primeiro pedido é para que a igreja seja santificada a igreja é o mordomo do nome de Deus nessa terra nós eu e você nós somos os responsáveis e mais importante carregar fielmente o nome de Deus nessa terra todo cristão que conhece o Senhor Jesus Cristo como salvador é adotado como filho de Deus e tem essa responsabilidade é a nossa tarefa quando Jesus está pedindo a Deus que o nome dele seja glorificado o nome dele seja honrado a que eu e você compramos a nossa responsabilidade que Deus nos ajude a cumprir em todos os nossos âmbitos da terra a glorificar o nome dele santificar o nome dele significa em que no meu discipulado na nossa oração na minha pregação no meu testemunho no meu trabalho na eternidade em tudo o nome de Deus seja glorificado que a nossa preocupação final não é que as nossas vidas sejam confortáveis mas que Deus seja glorificado e que nossas vidas até mesmo nossas orações mostrem a glória de Deus então quando eu estou pedindo a Deus para que ele seja glorificado eu devo recordar que eu sou o maiordomo dessa responsabilidade eu devo estar recordando Senhor que o teu nome seja glorificado através de mim que eu possa viver de tal forma que nós possamos que o nome de Deus possa ser glorificado nossa preocupação final não é que as nossas vidas sejam confortáveis mas que Deus seja glorificado e que nossas vidas até mesmo as nossas orações mostrem a glória de Deus que Deus santifica o seu nome nosso disciculado em tudo que nós estamos fazendo Deus precisa ser santificado ele precisa ser separado a nossa principal preocupação em oração não é o nosso próprio conforto mas é a glória de Deus quem sabe nós não oramos isso porque nós estamos muito preocupados pelo nosso conforto pela nossa vida por como nós vivemos aqui e isso nos deve parar para pensar que em segundo em terceiro lugar o terceiro pedido é que o reino de Deus venha que o reino de Deus se espalhe que o evangelho de Jesus Cristo se espalhe esse mundo alcance todas as fronteiras em Belém todas as fronteiras em Pernambuco todas as áreas das cidades do Brasil onde não conhece um evangelho que o evangelho o reino de Deus alcance as pessoas hoje que estão confiando no governo no presidente da república para salvar a nação que o evangelho o reino de Deus alcança aqueles que estão desesperados onde o rei deles o reino deles é comprado com dinheiro é comprado irmãos você tem orado para que o evangelho seja proclamado em todas as nações você tem orado para que Deus levante missionários nesse mundo dispostos a negar abandonar as suas vidas para pregar o evangelho enquanto você trabalha para apoiar esses missionários para ir no campo missionário onde você não pode chegar esses missionários vão chegar ou você segue orando também para que no seu trabalho ou irmãos onde você está trabalhando tem irmãos que trabalham em lugares difíceis de pregar o evangelho você tem orado para que através desse irmão o reino de Deus chegue com profundidade com poder com glória nesse trabalho nessa indústria nós devemos orar pelo sucesso do evangelho nesse mundo que o seu reino seja estabelecida cada vez mais uma extensão tanto em extensão como intensidade para que a sua vontade seja feita tanto no céu como na terra irmãos você está orando dessa forma para que o reino de Deus venha neste mundo às vezes a vida de uma igreja as orações não respondidas são tão úteis como as respondidas eles nos lembram que não estamos impondo a nossa vontade ele está no controle estamos fazendo pedidos mas são apenas isso pedidos e não demandas ele tem uma visão melhor das coisas do que nós então agradecemos a ele em retrospecto por cada frase respondida ou deixada sem resposta a oração então é deixar a direção das nossas vidas nas mãos de Deus essa é uma oração conforme Jesus está dizendo e o que mais precisamos é que Deus conserte o que está errado o verdadeiro problema não é a ausência de Deus neste mundo porque ele é onipresente o verdadeiro problema é a nossa apatia diante da presença de Deus apatia dos cristãos diante de um Deus todo poderoso que se manifesta através do egocentrismo da preocupação pessoal e que reduz a nossa capacidade de amar e honrar os outros especialmente ao Deus que nos criou essa apatia diminui o nosso amor pelo próximo se nós temos uma apatia diante de Deus nós teremos uma apatia diante dos nossos irmãos do nosso próximo e não só isso nós teremos um desprezo diante dos demais somente aqueles que foram internamente mudados realmente querem o que eles pedem palavras não são um encantamento mágico dizê-lo em voz alta não é o objetivo o proprietário de escravos provavelmente recitaria centenas de vezes a declaração de independência dos Estados Unidos todos os homens são iguais as palavras dos papagaios não funcionam Jesus não está criando papagaios mas oradores homens que saibam entrar na presença de Deus homens que saibam se relacionar com Deus e comunicar com eles se a principal preocupação da sua vida é tornar o seu nome grande você se sentirá desconfortável na igreja de Cristo se a sua maior preocupação é simplesmente receber as tuas coisas quando o povo de Deus se reúne para orar você não vai por isso nós podemos ver que as reuniões de orações são as menos visitadas são as menos queridas as menos desejadas porque nós não queremos estar orando junto com os irmãos em Cristo porque ninguém vai orar especificamente só porque eu quero preciso orar por outros irmãos Jesus ele quer calibrar as nossas bússolas e sincronizar nossos relógios com Deus nós precisamos estar em sincronia com Deus nós não podemos pedir alguma coisa que não está de acordo com a sua palavra não está de acordo com a sua vontade então quais são as nossas maiores prioridades quais são as suas maiores prioridades primeiro Jesus nos vai mostrar nessa oração Mateus 6 11 depois que ele disse venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu Jesus vai dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje a provisão o nosso pão de cada dia nosso pão diário nos dá hoje e é interessante porque Jesus nos diz por que ele pede o pão diário por que ele não diz Senhor peço oração eu peço o pão do mês inteiro para que não me falte porque ele quer que amanhã você vai a ele de novo pedindo ele quer que nós vaiamos a Deus todos os dias independência dele e talvez muitos de nós não vamos porque nós confiamos na nossa carteira nosso cartão de crédito nosso trabalho nossa independência talvez muitos de nós estamos mais confiando no nosso trabalho do que nele provérbios 38 9 o provérbio disse assim afasta de mim a falsidade é mentira não me dês nem a pobreza nem a riqueza dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome profane o nome de Deus tire a falsidade e a mentira de mim não dê pobreza ou riqueza alimenta-me com a comida de que é de que necessito dê-nos diariamente o nosso pão dê-nos diariamente o que nós necessitamos a oração de provisão é uma oração de louvor não pode ser separada o Senhor ele nos quer que nos vamos o primeiro pedido de Jesus não é que as suas necessidades pessoais sejam atendidas mas que a glória e a santidade de Deus sejam conhecidas amadas como merecem esta é uma oração extraordinariamente centrada em Deus isso que nós devemos pedir o segundo pedido deve ser o perdão mas antes de nós pedir perdão nós precisamos olhar como está a nossa vida de gratidão ao Senhor como eu estou agradecendo ao Senhor pelo pão diário o pão que está sobre a nossa mesa o pão que nós recebemos diariamente perdão em segundo lugar Deus nos diz perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoados aos nossos devedores isso nos lembra o que faz Deus sempre bem através de perdoar e do perdão nunca através da performance não entro diante de Deus dizendo para ele Senhor perdoa porque eu estou fazendo várias coisas para ti não não é através da nossa performance é através de um reconhecimento de fracasso irmão quão difícil é escutar uma oração de arrependimento na igreja muitos de nós irmãos nos aproximamos de Deus principalmente na igreja nossa oração é simplesmente Senhor Tu sabe que eu pequei perdoa os nossos pecados essa não é uma oração de arrependimento difícilmente nós oramos diante da igreja Senhor perdoa os meus olhos de adultério perdoa minhas palavras que foram grosseiras da minha esposa dia de hoje perdoa minha falta de paciência Senhor perdoa porque eu não amo a minha esposa como Cristo amou a Cristo perdoa-me Senhor a dificuldade que eu tenho de perdoar aos irmãos difíceis na igreja perdoa-me Senhor porque eu não te amo verdadeiramente como eu deveria amar quantas vezes nós escutamos isso na igreja verdadeiras confissões verdadeiros corações contritos verdadeira vida de arrependimento nunca escutamos pessoas fracassadas orando diante de Deus pedido a Deus pela sua misericórdia pedido para ele renovar a sua misericórdia cada manhã sobre as nossas vidas para que ele tenha misericórdia perdoa-nos porque perdoamos todos aqueles que nos devem não significa que a nossa disposição para perdoar conquiste o perdão de Deus a graça de Deus que perdoa é baseada apenas nos méritos de Cristo e aplicadas pela graça nós mas se nós não estamos dispostos a perdoar os outros é uma evidência que nós não aceitamos o perdão de Deus nós ainda não reconhecemos a gravidade do nosso pecado diante de Deus e por último por proteção que não nos deixe cair em tentação o cadeado de ouro da oração como disse Sproul com o perdão dos pecados passados a proteção do pecado futuro encontrada em Jesus essa proteção só encontramos nele irmãos nós necessitamos rogar a Deus que nos perdoe nós necessitamos rogar a Deus que ele nos proteja que nos ajude se for da sua vontade não nos deixe que nós fraco como somos se propensos ao pecados a entrarem em uma situação que no curso normal dos acontecimentos poderiam nos expor a tentação e uma possível queda mas qualquer que seja o seu caminho para nós livra-nos do maligno conceda-nos que possamos sempre permanecer vigilantes e que possamos finalmente triunfar completamente e que o seu nome seja honrado que o seu nome seja louvado essa é essa é a nossa maior necessidade e Lucas ele nos dá uma mais que é a necessidade de rogar de pedir de buscar e achareis bater e abrir se vos a necessidade de clamar a Deus eu não estou colocando um padrão aqui irmãos um padrão de de que simplesmente eu devo ir a Deus e fazer uma reza do Pai Nosso e estará bem eu estou simplesmente colocando aqui que nós devemos pedir a Deus que Ele nos ajude a viver para a glória dEle que Ele nos ajude principalmente a entender o que eu estou falando diante de Deus como eu me aproximo ao trono da graça como eu chego diante desse Deus Todo-Poderoso vai fazer toda a diferença e mais que isso eu quero animar vocês a clamarem incessantemente a Deus a pedir a ajuda dEle quando oramos juntos isso é exatamente o que estamos fazendo estamos admitindo nossa fraqueza e confessando que devemos confiar na força de Deus essa é a postura correta para a oração do começo ao fim do Pai Nosso Jesus está colocando que todo o tempo nós precisamos depender de Deus e reconhecer da nossa necessidade das nossas mãos vazias que nós necessitamos desse Deus e que nós devemos ser persistentes se nós vemos no Getsemane Getsemane significa as oliveiras onde as azeitonas azeitonas é correto né Eliane em português azeitonas sim as azeitonas prensadas elas produziam o óleo que usava durante o primeiro século para ungir os reis e os sacerdotes mas agora Jesus entrou no tempo da intensa pressão para a sua unção porque Jesus trouxe apenas por que Jesus trouxe apenas Pedro João e Tiago para ir mais longe do Getsemane com ele ou talvez porque eles alegassem ter a mais alta resolução e força Tiago e João eles disseram anteriormente que poderiam beber a mesma taça que Jesus beberia Tiago e João eles disseram que seriam fiel até a morte que eles não negariam principalmente Pedro e talvez Jesus queria ensinar a estes homens até o fim do seu ministério ele queria corrigir a audácia desses homens de acharem a petulância a arrogância de acharem serem fortes Jesus nunca desperdiçou uma oportunidade para treinar os seus discípulos na oração na humildade e o jardim do Getsemane foi o melhor lugar para mostrar que o Senhor Jesus Cristo estava pondo em prática a mesma oração que ele havia ensinado no Monte das Oliveiras no Sermão do Monte nós vemos isso em prática foi no Getsemane que Jesus compartilhou a sua fraqueza ele disse a minha alma está muito aflita até a morte e ainda ele disse fica aqui e vigiais Jesus ele beberia naquele momento na cruz do Calvário a taça da ira de Deus até a última gota mas o Getsemane nos mostra que Jesus não preferiu não preferiu essas 23 palavras uma vez e depois ressuscitou e caminhou e continuou sua missão ele repetiu esse pedido de novo e de novo e de novo e Jesus passou uma hora dizendo as mesmas palavras ele foi persistente ele clamou a Deus Senhor passa de mim mas se quer sei que quero desejar a sua vontade mas não Deus ajuda-me querer o que você quer ajude-me entregar-me a obediência é isto que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo Jesus nos lembra que entregar nossos corações a Deus é o caminho para fortalecer as nossas mãos eu nunca ouvi Deus falar de forma audível diz um irmão já que ele normalmente não fala assim como sabemos seguir em frente não parece que Jesus ouviu uma voz audível no jardim do Getsemane nem naquele tempo no entanto ele confiou na resposta de Deus e está determinado a seguir em frente Jesus um momento tem alguns irmãos entrando eu não estava vendo agora sim Jesus nesse momento do Getsemane que Deus como ele mostrou como ele deveria exprimir como uma azeitona ela é espremida até formar o azeite o óleo assim foi Jesus e foi exprimido e naquele momento ele mostrou total dependência humildade humilhação e ele abriu todo o seu coração diante de Deus e assim que nós deveremos ser portanto esse é a forma como devemos orar o Pai nosso diante de Deus que o nome dele seja glorificado o nome dele seja exaltado que a vontade dele seja feita na terra não a minha que a vontade dele seja feita nessa terra e ele expressou corretamente qual é a sua vontade e mais ainda que o reino dele se espalhe por toda essa nação que o reino de Deus seja espalhado que nós precisamos orar para que o reino dele se espalhe por toda essa terra com humildade com temor nós precisamos rogar a Deus por isso e mais eu preciso pedir por perdão eu preciso pedir por proteção eu preciso pedir pela misericórdia dele que se renove cada manhã esses são os meios que nós precisamos reconhecendo que ele é um Deus que está acima de todas as coisas que ele não é igual que nós que ele não é uma pessoa como nós ele é um Deus que está nos céus acima de todas as coisas por isso a minha pergunta hoje é como você tem pensado em Deus como você tem se aproximado dele eu sei que eu falei quase duas horas aqui mas como você tem pensado em Deus quando você ora ou quando você se aproxima dele principalmente nesse tempo de pandemia eu sei que a nossa vontade é que essa pandemia termine que todo mundo volta ao trabalho ao normal mas qual é a vontade dele? ele é o criador ele é o sustentador é o nome dele que necessita ser honrado se necessita através da debilidade dos homens quem sabe muitas pessoas só começaram a rogar a Deus por causa dessa pandemia porque nem os médicos puderam superar os seus problemas nem a ciência nem o governo o mundo inteiro tem uma resposta mas uma coisa é certa para nós a vontade dele vai ser cumprida a vontade dele é perfeita e é nessas horas que nós devemos saber orar irmãos que o nome de Deus seja honrado santificado glorificado que o nosso egoísmo individualismo que a minha vontade seja posta em segundo lugar a vontade dele em primeiro por isso eu queria fazer uma prática aqui colocar os irmãos a praticar que não seja só eu falando nós vemos na oração do Pai Nosso esses quatro princípios Jesus ele fala que nós precisamos adorar o nome dele adorar a ele por quem ele é porque ele tem feito pela sua glória pela sua verdade pelas suas promessas adoração a Deus adoração ao nome a quem é Deus o que ele é o que ele tem feito e eu queria pedir para algum irmão aqui que possa orar e que a sua oração seja apenas de louvor seja apenas de engrandecimento a Deus que sabe essa vai ser uma prova como nós podemos orar verdadeiramente como você pode em casa treinar isso como você pode somente orar para louvar e engrandecer o nome de Deus algum irmão poderia fazer isso eu posso pedir algum aqui mas talvez ficariam bravos comigo né mas você já parou para fazer esse teste louva a Deus um tempo só de louvar ao nome dele um tempo só para que você reconheça na sua oração quem ele é o que ele fez como é Deus para você nós não estamos aqui hoje para julgar a sua oração não pense que eu vou estar aqui amanhã eu vou escrever pastor Fernando pastor discipula o irmão porque não irmãos não é isso eu estou aprendendo eu só quero que nós possamos ser bíblicos na nossa forma de nos aproximar dele nós possamos ser bíblicos na forma como nós nos comunicamos com ele e uma forma de comunicar com ele é a adoração irmãos nós fomos criados para adorar nós fomos criados para louvar o nome dele no nosso DNA está na nossa genética adorar ao Senhor em tudo que nós fazemos DNA tudo foi feito para adorar a dele o grande problema é que nós não reconhecemos que o pecado afetou isso na nossa vida e o pecado fez que em vez de adorar a Deus nós adoramos a nós mesmos Romanos capítulo 1 adoramos a criação em vez do criador então essa é uma oportunidade irmãos de que de que algum irmão possa adorar a Deus eu estou fazendo isso já faz um ano na nossa igreja aqui e é difícil irmão é verdade você vai lutar a palavra de graça obrigado e a palavra de pedição de pedir sempre vai vir na minha mente mas é uma rotina eu preciso eu preciso treinar eu preciso praticar isso em segundo lugar e eu confesso a Deus que eu não adorei a ele como eu devo adorar que eu não reconheci ele em todos os meus caminhos que eu não quis a vontade dele acima de toda a minha vontade que eu não quis louvar o nome dele em todas as circunstâncias quando eu começo a louvar a Deus confessar os meus pecados reconhecer que eu não tenho adorado a ele na minha família no meu casamento na minha comunhão com os irmãos na igreja eu não tenho amado a Deus acima de todas as coisas eu não tenho amado o meu próximo como a mim mesmo começar a confessar a Deus com desejos do meu coração que não é orar como o Senhor Jesus Cristo me ensinou depois eu começo a agradecer a Deus agradecer a ele pela vida agradecer a ele por ele estar me ensinando até como eu devo falar com ele pela misericórdia dele de ter irmãos ao meu redor pela misericórdia dele nós temos a palavra agradecer a Deus por tudo que ele tem nos dado ele nos deu tudo que é de melhor que é o seu único filho ele entregou na cruz do calvário o que ele tem de mais precioso e há dois mil anos atrás Cristo morreu na cruz do calvário ressuscitou o terceiro dia para que nós hoje possamos entrar na presença de Deus livremente como diz Hebreus nós podemos entrar e nós temos acesso ao Pai e nós podemos rogar a ele e podemos chamar a Bapai por causa de Cristo porque ele derramou o seu sangue por nós para que nós hoje tenhamos acesso a ele então temos muito o que agradecer então eu vou pedir para alguém só para glorificar a Deus outra pessoa para confessar a Deus confessar os nossos pecados outra pessoa que possa somente agradecer e por último depois que já não temos mais força para falar então a gente pede então a gente vai começar a pedir Senhor seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu proteja no Senhor para que a minha vida não não seja para blasfemar o teu nome que a minha vida não seja somente para levar uma Bíblia debaixo do meu braço e não estender a mão ao necessitado que a minha vida seja para honrar o nome de Deus e exaltar o nome dele acima de tudo pedir a Deus para conhecer a ele realmente quem ele é e que ele se revele a nós o criador não é difícil não então podemos fazer isso que eu que eu